Moça da Cidade Moça da cidade, eu sei que sou simples demais pra você A gente não manda em nosso querer Quando eu te vi, eu me apaixonei Sei que sou matuto, ando de botina e tenho cheiro de mato Mas até hoje eu não neguei o trato E com você não vai ser diferente Com meu jeito simples Vou fazer de você minha rainha Quero que se orgulhe em ser só minha Eu vou te amar sem mentira Vamos escrever a história Da princesa e do caipira Eu sei que é amor porque bateu doído É amor, é amor Eu sei que é amor porque bateu doído É amor, é amor o que eu estou sentindo Sei que sou matuto Ando de botina e tenho cheiro de mato Mas até hoje eu não neguei o trato E com você não vai ser diferente Com meu jeito simples Vou fazer de você minha rainha Quero que se orgulhe em ser só minha Eu vou te amar sem mentira Eu vou te amar sem mentira Vamos escrever a história Da princesa e do caipira Eu sei que é amor porque bateu doído É amor, é amor Eu sei que é amor porque bateu doído É amor, é amor o que eu estou sentindo Eu não vou te amar sem mentira Obrigado.